Nos últimos anos, uma série de crimes de pistolagem vinham acontecendo na cidade de Ministro André Aza e Cacual. A maioria deles, motivada pelo poder político, que resultou na execução de Neuri Carlos Persch, ex-prefeito de Ministro André Aza, no ano de 2017, quatro dias após deixar o cargo. Onde, segundo as investigações, a motivação do crime seria por conta de uma briga, de uma licitação, no valor de 13 milhões de reais. Diante de um desentendimento no ganho da licitação que ia ser ocorrida na Ministro André Aza, o grupo dividiu. Então, passou a ameaçar entre eles mesmos e acabou, então, nessa grande matança que até o momento está esclarecida. O grupo de extermínio era composto de diversas pessoas, inclusive tendo como seu líder, Diego Brits Rego, que foi assassinado juntamente com o irmão, enquanto dormiu na madrugada de 1º de agosto deste ano. Cada integrante do grupo tinha sua função propagada, como a de Rogério Fávaro, que foi preso na cidade de Comodoro. Entre os líderes, vocês sabem que o líder é o Diego Brits, né? A Miceiro? É. E o Rogério Favarato. O Rogério Favarato hoje foi preso pela manhã, lá em Comodoro. Ele que era o contato, o Diego ligava para ele e ele mandava os integrantes da quadrilha executarem as vítimas aqui na região. Durante a operação, diversas armas foram apreendidas, assim como diversos veículos utilizados durante os assassinatos, o que resultou na elucidação de diversos crimes, dentre eles, o assassinato do ex-procurador da Câmara de Vereadores de Cacoal, Sidney Sotelli. Ele está devidamente esclarecido, não só dele, como do prefeito, citei aqui para vocês agora, por que está esclarecido? Porque ficou comprovado, através do laudo pericial, que todas essas vítimas foram executadas com as mesmas armas. A operação contou com o apoio de cerca de 40 policiais civis, 8 delegados das comarcas de Jiparaná, Cacoal, Ministro Andreasa, Vilhena e Comodoro, no Mato Grosso. O delegado questionado sobre a morte do líder dessa organização criminosa, relatou que os envolvidos já foram identificados. Olha, está devidamente esclarecido. Já sabemos quem são as pessoas que entraram naquela casa, inclusive estão citando, ocorreu comentário na cidade que a polícia estaria envolvida, de forma alguma. Nós não estamos aqui para esclarecer, é o trabalho da gente, como de todos os policiais da polícia civil e da polícia militar. Na operação foram presos seis suspeitos, sendo eles, Maurício Souza Genoves, Michael Anderson, Rogério Favarotto, Leandro Ramos Ferreira, Williams Marvin Tranelli... Leandro Ramos Ferreira... Leandro Ramos Ferreira... Obrigado.